Música E você se ligava Na segunda via, o milhão de semana Vem da rua, mas como diz o que tá Eu brinca com fogo, um dia que E você se quebrou, hoje tá sofrendo O próprio revê Quando você me ligar, eu vou botar o meu amor Pra você eu vi o caro, toda mulher Vou na barra, eu chotei E você se quebrou, hoje tá sofrendo Eu tô na barra E você se quebrou, hoje tá sofrendo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vai com a batalha, vai com aость dentro do meu Manoate essas ordem, eu vou mexer na pele Quando a batalha vai milagre por e mil O que é você fazer quando fizer? Tomar! Foi você fazer quando fizer? Tomar, tomar, ter fio de desunção pra ganhar Tomar! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.